Olá amigos, eu sou o Jake, professor de música e sou aqui para deixar mais uma dica para você que está no ramo da música ou para você que está começando no caminho musical. Hoje quero falar sobre o investimento no instrumento. É comum ouvirmos que já que o aluno é iniciante, não é preciso investir em um instrumento tão caro. Porém, na prática sabemos que isso não é verdade. A escolha na qualidade do instrumento pode ser um fator decisivo para o seu aprendizado. Escolha um instrumento de qualidade que te traga conforto e lhe faça sentir prazer em estudá-lo. E tenha certeza que sua evolução será superior a estudar com um instrumento muito básico. Invista em um bom instrumento musical de acordo com as suas possibilidades e vamos lá. Seguimos fazendo aquele som legal.